Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Se você está nesse vídeo aqui e você quer informações sobre esse novo emagrecedor que apareceu no mercado, o Super Green Black. E eu vou mostrar para vocês aqui esse site, que é o site oficial do Super Green Black. Ele está aqui na descrição do vídeo, tá? E também no primeiro comentário para você navegar após eu terminar esse vídeo e explicar tudo a respeito desse emagrecedor. E eu vou trazer para vocês informações muito importantes aqui, tá? Tem informação aqui que pode ser que você perca o seu dinheiro se você não aprestar atenção no que eu vou falar para você aqui. E também vou deixar uma dica especial de como você pode ter melhores resultados utilizando aqui o Super Green Black, tá? Eu pesquisei a fundo aqui sobre esse emagrecedor e vou trazer para vocês todas as informações aqui sobre o site oficial, beleza? Pessoal, por que eu estou falando do site oficial? Devido ao grande sucesso desse emagrecedor aí que chegou como novidade no mercado, várias pessoas falsificam esses emagrecedores e lançam aí em plataformas como Mercadolivro, LX, Submarino, tá? Esses Marketplace você acaba perdendo o teu dinheiro, tá? Então tome cuidado para você não cair nesses golpes. Por isso eu vim trazer todas as informações do próprio site oficial e também deixei aqui para vocês na descrição do vídeo, caso você esteja interessado para vocês não entrarem em sites falsos, não cair em golpe e ir direto no site oficial da empresa, tá? Porque ele não é vendido em qualquer lugar, somente por esse site, tá bom? Então essa é a nova fórmula inovadora que chegou no mercado, tá? Um produto que é 100% natural e emagrecedor, tá? Então vou navegar aqui no site e vou mostrar para vocês aqui todas as informações que traz aqui, tá? Então é um emagrecedor aí, emagrecedor que tem várias substâncias que auxiliam aí no seu emagrecimento de uma forma natural. É que você vai ter mais resultados utilizando também atividades físicas associado a esse suplemento, tá? Então os seus componentes aí vão te ajudar a inibir o apetite, promover toda a saciedade aí, reduzir a sua compulsão alimentar, acelerar o teu metabolismo, tá? Ele tem um efeito termogênico, ele vai potencializar a queima de gordura total aí do teu corpo. E assim você vai ter aquela perda de peso que você tanto espera, tá? Porque ele faz um efeito detox e reduzindo aí aquele inchaço que você tem, que te dá aquela sensação de inchaço, tá? Então esse efeito detox faz com que você perca aí essa sensação de inchaço e vai te ajudar também a reduzir a celulite. Com isso você vai ter também o ganho de massa muscular. Então ele é um suplemento alimentar completo, totalmente natural, novidade no mercado, muito diferente dos outros que tem por aí que não causam nenhum desses benefícios aqui que traz o Super Green Black. Por isso que ele é tão procurado e tá fazendo muito sucesso aí, tá? Então ele tem combinação de várias substâncias aqui naturais como fenogrego, chá verde, tá? A laranja-mouro, a espirulina, o triptofano, o picolinato de cromo, magnésio, carnitina. Então todos esses componentes fazem parte do Super Green Black e que vão trazer aí pra você a redução do seu peso, tá? Você vai emagrecer de uma forma aí bem mais acelerada. Então ele tem aí como esses benefícios, reduzir e eliminar gordura, controlar a ansiedade, o apetite, inibir toda a absorção de açúcar, tá? E ele atua também no controle metabólico. Então várias pessoas que experimentaram aqui o Super Green Black recomendam. Então aqui no site vai mostrar pra vocês antes e depois de pessoas que utilizaram aí o Super Green Black, tá? Pra você que quer emagrecer, aqui tem alguns resultados de pessoas que fizeram a utilização desse suplemento, tá? E aqui que eu vou passar pra você a dica especial pra você tá conseguindo ter resultados aqui, tá? Pra você que quer ter um resultado legal, o ideal é você fazer a utilização do kit aqui que tem três potes, tá? Por quê? Porque ele vai te dar um tratamento mais longo. Se você comprar só um pote ele vai durar um mês ali. Pode ser que quando comece a ter resultados, acabe ali esse pote e você não der continuidade a esse tratamento. Pode ser que você tenha só aquele resultado ali. Então se você comprar três potes, você vai estar utilizando durante três meses, você vai ver maior resultado ali, tá bom? E você vai ficar mais satisfeito. Então pra você ter ideia, em três meses de tratamento você pode até eliminar aí uns 20 quilos aí, tá? Então o ideal pra você, como ele é um suplemento natural, é fazer a utilização de pelo menos aí uns três meses, tá? Então essa é a dica especial que eu dou pra vocês. Ele é muito fácil de você estar comprando, aqui tem como, explica como você vai estar comprando aqui nesse site, que é o site da empresa, tá? E aqui alguns depoimentos de quem comprou esse suplemento também, tá? Aqui embaixo tem várias dúvidas que você pode ser que você tem e você pode estar tirando. Por exemplo aqui, como usar. Você deve utilizar esse suplemento duas vezes ao dia, tá? Deve ser tomado com água até as cinco horas da tarde, tá? Então, você pode estar aí utilizando esse suplemento dessa forma, tá? Recomendado é tomar duas cápsulas ao dia, tá bom? Não adianta tomar mais que o efeito pode até te prejudicar aí. Não vai fazer efeito a mais você tomar mais cápsulas durante o dia. A dose ideal é duas cápsulas ao dia, tá bom? Então, aqui tem como você rastrear a tua compra. Então, de forma segura, aqui esse é o site oficial que eu vim trazer pra vocês e mostrar todos os benefícios aí, você que está interessado no Super Green Black, tá bom? Então, espero ter ajudado você com essas informações, ter trazido todas as informações pra você, tá bom? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!